Sejam todos bem-vindos ao Passeio da Vavó Vivera. A Vavó Vivera veio aqui no bambuzal, que nós viemos aqui curtir um pouco a natureza aqui e verificar se tem algum broto de bambu. Não sei. Vamos lá comigo passear? Vamos lá. O melhor bambu que tem, que você não precisa fermentar, é esse bambuzinho aqui, ó. Bambuzinho de taquara, bambuzinho de pescar. Esse aqui é uma delícia. Esse bambuzinho aqui, ó. Muito bom. Os outros a gente tem que dar a ferventada, porque é amargo, né? Vamos ver se vai ter algum. O mundo tem que dar aplateira. O mundo tem que dar a ferventada, porque é que você não faz. O mundo tem que dar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que árvore bonita. Um pé de eucalipto. Parece um pé de eucalipto. Eucalipto. Vamos lá. Vamos lá. Pensa assim, os temporal, olha só a bagunça que eles fazem de bambu. Derruba bambu tudinho, torta tudo de bambu. Olha, lá embaixo tem uma mina. Aí cai tudo. E aí? Vamos lá. Para não dizer que achou, achou só isso aqui. É lindo, né? Deixa eu passar a faca. Esse aqui é fininho. Esse aqui é bom que ele não é amargo, sabe? Se a gente achasse bastante dele assim, né? Ele é um... Ó, cortei metade, ó. A faca está cortando demais também. Esse aqui é gostoso. Fazer com a carne moída. Olha, muito bom. Ele é bem macio e ele não é amargo. Só que como está sem chuva, ele está assim meio desidratado, né? Fica meio desidratado porque a mata aqui é muito quente. Aí eu vou levar em casa. Aí eu pico ele. Vejo se está... Vamos ver se aqui está molinho. Não. Ó, daqui para cá está molinho. Então, esse aqui é o bambu desse pininho aqui, ó. Olha, gente. Quem sabe o que é isso aqui, ó. Isso aqui é um buraco de tatu ou de raposa. Um dos dois. E está recente. Ou ela deve estar aí dentro, porque sai mais à noite, né? Então, deve estar aí dentro. É legal, né? Ver essas coisas assim na mata. É muito bom. Gente, olha que broto bonito que nasceu. Olha o tamanho que ele está. Lindo, né? Ele vai soltando assim as suas capinhas, olha. Que linda. Olha. E ele tem uns espinhos, sabe? Assim, né? Olha que bambuzal bonito. Ó, e tem esse aqui, ó. Tem aquele outro ali. E tem esse daqui pequeno. Eu vou tirar nem só dois. Pronto. Esse aqui, ó. Esse aqui parece que ele está seco, porque está difícil de cortar o comecinho dele. Vamos ver esse outro aqui. Olha esse aqui que tamanho. Só que aqui, ó. Está vendo? Tem um monte de espinhozinho. Eu não posso pôr a mão aqui. Olha. Olha. Tchau, tchau. Ai, que vontade de pôr a mão. É porque tem bambu, gente, que não tem espinho. Esse aqui tem espinho. Ó, tudo esse marronzinho aqui, ó, é espinhozinho. Se a gente botar a mão, nem se dá vontade, né? Esse espinho aqui, se você chegar por a mão e pegar na mão assim, a única maneira de sair é passando a mão no cabelo. Passando a mão no cabelo que sai. Eu vou dar uma limpadinha só aqui, e em casa depois eu ponho uma luva e vou cascar. Mas é bonito, hein? Vou tirar aqui, porque aqui tá duro. Aí, esse aqui eu vou levar. Espero que vocês gostem do nosso passeio. Compartilhe a página do Vovó Vera. E fui! Ó, beijo a todos.